E aí pessoal, Rhyme Poetic, estou aqui para dizer aos meus fãs, àqueles que me seguem, àqueles que curtem o Poetic, da minha música, daquilo que eu faço. Tinha começado a fazer a minha X-Tape, parei, uma beca, porque a minha vida não é só rap, tem outras possibilidades, mas estou num outro estúdio, trancado pelas faixas. Eu achei que devia-te fazer esse vídeo, que é para, pronto, nos dar a parecer mais ou menos o que é que estou a fazer, porque com certeza que deve estar a provocar. Poetic, onde é que sai a mixtape? Poetic, onde é que sai a mixtape? Estou a trabalhar, isso aqui é para mostrar-me uma beca, e a mixtape ia sair, mas houve imprevistos, houve rappers que foram convidados para entrar na mixtape, mas atrasaram muito o processo da mixtape, para gravar em suas partes, etc. Então tive que mudar certos shows da mixtape, fazer faixas novas, etc. Nisso tudo, o Young Max acabou por avançar bastante com o projeto dele, então neste momento, em princípio vai ser a primeira cena dele, depois vai ser a minha, mas estamos a trabalhar, e pronto, podemos seguir, a gente vai, e vamos ver o que é que a gente vai fazer. . stefante é o Studio Rose, as longas, você pode fazer isso, as longas vocês não estão filmando tudo. Então, se não, nós não conseguimos imaginar muito essa música, então quando você faz as plannedas, você vai ter que fazer, você vai ter que chorar, 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 chorar. Vocês vão te perguntar, saber o que está acontecendo. Não, não, eu até estava em versos para isso. O que é que é? . E se damo tem pausa Will I reveal The cameraman No Alright let's go Alright cool Esse damo tem pausa Esse damo tem pausa Esse damo tem pausa Esse damo tem Esse damo tem Any better? Any better, any better, any better Any better, any better, any better 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 Any better Any better I never give a fuck, I don't give a shit Restos da ritmo de motores, it's the best in shit, rap o air é caminhante Hater é ok, nunca me vão ver de joelhos para passei na TV A gente pula, a gente toma, a gente brinca com a música Temos vários estilos, mas identidade a gente é única And I don't give a shit if you don't like it man Turn it off, stealing big rappers You're becoming soft Isto aqui é rap Ok, vamos Say that again Aqui é clove, e a nossa cena é rap E podes não sentir, mas mostrar respec E aí E aí E aí E aí E aí E aí